Eu deixei o João na cozinha, meninos, ele estava a comer brownies, está a comer brownies. O João ficou a comer, o que tal? Ele estava a ser fome. Fando aos armários. Fando aos armários. Bem, cozinhe as bolas. Ele vai saltar do armário. Vê o tucu na chapa em como ele vai saltar do armário. Bota que tem, vamos ver o vídeo, vai ser o nosso primeiro projecto hoje. Depois vamos aqui drop e depois voltamos aos projectos. Prontos. Olá, Upa. Olá, Upa. Olá, Dani, como estás? Muito obrigada pela tua donation, no fundo do meu coraçãozinho. Estás todo neste belo dia de verão. Hello, hello. Muito calor, muito calor. Ruizinho, muito obrigada pelo teu host. Será que é o lado? Bem, vai aparecer e ia desaparecer. Não, o João vai sair daqui. O João vai sair daqui. O meu tucu na chapa com o João Sousa vai sair daqui. Vamos lá. Muito obrigada, amigas, pelo teu host. Bem, meninos. Um, dois, três e... Olá, eu pensei que ele ia sair do armário. Olá, eu pensei que ele ia sair do armário. Pois é, agora tenho que fazer isto. A casa do meu cabelo. Como é que é, pessoal? Eu sou João Sousa, o vosso YouTube preferido. E, sejam bem-vindos a mais um... Vídeo. É vídeo. Normalmente este microfone está perdendo a tua camisola colada à minha pele. Só que o país dá muito quando eu tiro a fita cola perto dos meus mamilos. Então, hoje não tenho fita cola aos mamilos. Não podes no mamilo? Espero que o suporte do microfone está aqui na minha mão. Microfone. Minha mão. Quanto são estes gajos para fazer isto? Sei mais, é fixe. Porque eu faço a qualquer momento meter o microfone na boca ou assim. Então, como é que vocês estão? O dia hoje está... Está onde é bonito para ficar em casa, não é? Não. Como se pudesse sair à rua ou assim. Então é assim, malta. Vocês podem estar a perguntar, uau, João, que vídeo é que vais fazer hoje? Você está... Uau. Eu tenho uma cabeça. Sabe, às vezes, bate com a cabeça na parede ou no armário. Assim. Dá para sentir alguma coisa, sabe? Não tenho saudades de sentir coisas. Vocês não estão farto de estar em casa? Não tenho saudades de sentir coisas. Não tenho saudades simplesmente de não ficar o dia todo em casa. Abraça com esse armário. Falazinho. Para voltar a sentir coisas, chora. Voltar a sentir coisas. Vamos manter-nos positivos. Vamos para o positivo, malta. Deixa a passar. Rápido. Passa rápido. Devemos ser positivos. A vida... Vá. Pronto. É assim. Hoje estamos a gravar um vídeo. O que é? Uma coisa que vocês têm tantas saudades, malta. O com... Eu e não? Às vezes não dá vontade... Só de cair ou assim. Ah... 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 Matem-me postura, João. Para uma hora de... Vamos começar de novo a esta... Broma. Isto só... Vamos lá começar de novo a esta... Vamos lá começar de novo a esta... Sim... Este vídeo. Gente, para já... Antes de mais... Acabaram-se asas janeiras, está bem? É canal católico. Este... Não! Este canal... Este é o meu ano passado. Este canal é católico. João, para de me copiar, se a favor. Ele está-me sempre a copiar. Como este país acaba por dizer coisas como... Filho da ganda... Espero te engajas com uma... Uma... Gigante. Uma pílula gigante. Não fica bonito, ok? Há crianças a ver isto. A verdade é que às vezes deixo-me desviar para o caminho de... Satanás. Mas agora a minha alma está a entrega. Estou escrito assim... Portanto, acabaram-se asas janeiras, ok? Portanto, faço-me conta que até agora não aconteceu nada de vídeo. Vamos começar de novo. Energia positiva. Faz tempo já! Bora lá, filha tão. Onde é que ela está? Ai, sei. Olá! Olá, jovens interactuais que assistem a meus vídeos. Gente com QI superior a 257. Sou eu, João Sousa. O vosso título preferido. Então, nada. Como vocês estão? Estão bem? Eu estou... Eu sou, Blank. Ótimo. Hoje eu vou estar a gravar um vídeo que já não grava há bastante tempo. Uma coisa que eu sei que vocês gostam bastante de ver. É uma coisa que eu gosto bastante de gravar. Uma coisa que não... Uma coisa... Uma coisa cool. Hoje, voltar a gravar. Hashtag JoãoSousaResponde. Ótimo, obrigado. Para quem não sabe, hashtag JoãoSousaResponde ao vídeo. Não respondo a vossas perguntas e faço os vossos desafios. É isso que eu vou estar a fazer, mas hoje com uma pequena particularidade. É assim, normalmente quando faço estes vídeos, eu gosto primeiro de ver algumas perguntas. Eu seleciono algumas perguntas. Perguntas quais vão ser mais relevantes. Porque às vezes é preciso comprar coisas ou arranjar coisas para responder às perguntas e a fazer os desafios. Mas hoje, Malda, é uma coisa inédita. Hoje vou estar a responder às vossas perguntas e a fazer os vossos desafios, mas eu não vi literalmente nada. Se há tentação de ver as perguntas para começar a pensar no que eu vou dizer ou tal, os vossos desafios, eu não vi nada. Ok? Portanto, este é tudo improviso. Ok? Isto é fixe que agora vocês me poderam ver. É verdade que acordas sempre com sede? É verdade que acordas sempre com sede? Não sei, Dani. Houve uma altura em que eu acordava sempre com sede? Não, mas agora anda a acordar a meio da noite para beber água. Que é uma cena que não me acostumava muito a fazer. Mas eu não vi literalmente nada. Resistia à tentação de ver as perguntas para começar a pensar no que é que vou dizer ou preparar as coisas para os desafios. Não vi nada, ok? Portanto, este é tudo improviso, ok? Isto é fixe que agora vocês me poderiam ver aquelas perguntas todas fantásticas. Mas chegam aí para os vídeos porque são tão boas. Venho por este meio informar que eu tenho o João Cooper quer um milhão de dólares pelo resgate. Um milhão? Tens 24 horas. A vida dele está nas tuas mãos. Tem uma barrinha de donations de mil dólares para a gente ir a buscar o Cooper e o João. Quem quiser contribuir, está lontão. Eu não tenho dinheiro. Há só tanto o Cooper, por favor. Obrigada pela tua contribuição de um dólar para irmos buscar o Cooper. Se me quiseres doar um milhão para eu ir buscar, está-se à vontade? É um milhão ou é mil milhões? Mil? Hã? Quantos dinheiros? Mil? É um milhão? Pois, já é um milhão. Não lhes façam mal, por favor. Dê-lhes brownie que eles ficam caladinhos. Dá-lhes um... Sei lá. Água. Por cima é caro. Isso é caro. Se penico. Eles que lá fiquem. Há quanto tempo não vais a mangas, linda? Há muito tempo, Maria. Há mesmo, então... Senhor assaltante do Cooper, muito obrigada pelo seu euro e tome cuidado deles, por favor. Eu daqui a 24 horas já vou aí. Vou vender um rim e já volto. Ou se calhar vou ter de vender os dois. É para ver se... Pronto, Cris. Muito obrigada. Boa, acho que eu... Não me meto nos vídeos, não é? Prefereis comer uma fatia de pizza redonda ou um hambúrguer triangular? Fatia de pizza redonda? Tenho muito poluída, só curiosidade. Não valeu. Prou. Qual é o patrocinador deste vídeo? Betilt. Pois é, meus amigas, Betilt é um site de casino online e aposto... E ele saiu do armário. E eu ganhei. E ele saiu do armário. Eu meti o cão na chapa e ele saiu do armário. Pois é, meus amigas, Betilt é um site de casino online e aposto esportivas com as melhores horas do mercado. O armário está todo desarrumado. Aproveita já e utiliza o código exclusivo para 100%. Fora o vosso primeiro depósito na Betilt, vocês depositam o vosso dinheiro e tudo o que vocês depositarem recebem em 100%. Recebem em... Não é f***, apenas para maiores amigos meus. Todo. Uma... O próprio perfil está tão pouca. Mas pronto, moleque eu te... Eu falo que mando na bo... Enfiar o comando na... Eu falo que mando na bo... Enfiar o comando na bo... Mas pronto, moleque eu te... Continuar com as perguntas, ok? Ok! A tua foto precisa estar tão... Não é uma pergunta. Não é uma pergunta. Isso não é uma pergunta. Não é um... Uuuu! Mostra a tua tartaruga! Ela tem uma tartaruga? Ahhhhh... parece um hamburguer Tadinha! E você vai te morder a boca, não? Fiz... Prontestes a minha tartaruga! Pra quem não sabia eu tenho uma tartaruga É esta tartaruga Como é que se chama? Ela não tem nome É fixe É horrível estar com o microfone na mão Vou pô-lo no chão Não, não tem nome Bora lá bro, há algum desafio de jeito João, pão confiá-me, sim pão confiá-me, é mesmo bom Já fumaste Já fumaste ganza Rapa o cabelo, claro que não, me farei matar um rapa o cabelo Lama as patas da tua gata Eu não vou lamber as patas da minha gata Eu sei que vocês estão a pensar que agora vai cortar para um vídeo Eu não vou lamber as patas da minha gata Isso seria completamente nojento Próxima pergunta Boa 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 Eu vi Boa Eu vi Boas e mais notícias. As boas é que nós estamos bem. As mais. As mais são que o João está sem cabeça, mas essa é a foda. A chafoda. Pronto, Cooper. É assim, eu não estou muito contente. O João está sem cabeça. Anda aí, agora eu vou passar só assim. O João morreu. Cooper. Tens de cozer, Cooper. Cooper, tens de cozer. Levo ao hospital. Já, já, já. Levo ao hospital. Cooper, a correr. A correr. Já. E salva o João. Muito obrigada pela sua donation. Vai, vai. Ai, olha. Oh, meninos, é assim. Eu vou dizer isto uma última vez. Pode acontecer a mesma coisa que aconteceu da última vez. Quando o do Numeiro estava em live e eu parecia que eu não podia estar a fazer a minha porque era tipo crime. Toda a gente que comentar live do Numeiro leva ban. Meninos, modos, estão à vontade. Ban permanente. Eu não estou para levar com essas merda. São pessoas que não respeitam o trabalho dos outros. Podes dar ban. Dessa merda. Porque é todos os dias que o Numeiro vai fazer live eu vou receber isto? Não, por amor de Deus. Ele não tem uma voz muito intimidante, mas é um demónio. E a colégio, a correr de fazeres? Boa questão, sabe? É uma questão mesmo interessante. Isso é uma coisa mais mesmo de balan. Constituir família, uma vida financeiramente estável. Mas, porém, existem coisas que se ultrapassam essas todas, obviamente. Como, por exemplo, fazer um Kizomba com o Corri de Fazer. O maior sonho de vida é ter uma música Kizomba com o Corri de Fazer. Praia, camisa branca, aberta, a mostrar o peito, a andar de cabalho, e assim, mas sei lá, um Kizomba da Mua. E isso seria a ser a melhor música do mundo? Eu e isso seria ser uma despertadora? Estúpida. Desde que um dia alguém me faz uma entrevista ou aquelas boias emocionadas em que perguntam João, qual foi o melhor momento da tua vida? E eu, não vou, saber, responder. Você também não. És o Homem-Aranha, sim. Eu consigo fazer coisas com o Homem-Aranha. Mas não sei qual é o melhor momento da minha vida. Estás com o que lá? Estás com o Homem-Aranha. malta, está na hora da autoflagelação. Eu gosto de autoflagelar normalmente com um cabo USB, como por exemplo este aqui. É isso que Jesus quer, malta. É isso que Jesus quer. Purifiquem-se. Achá o pecado. O que é que eu faço essas coisas estúpidas, meu? Ó João, não tens ideias para vídeos? Não fazes vídeos? Não és para aqui, chatear-te? Estou a brincar. Estás todo maluco. Acho que esta ideia é fantástica para vídeos. Estás a pensar de viver com o YouTube mais outra vez. Nunca. Nunca mais. Na porcaria da minha vida. Por que é que eu pesquei o oito? Na verdade, juro. Nunca mais vou viver com YouTubers na minha vida. Ouçam o que eu vos digo. Nunca mais vivo com YouTubers. Não! Não vivo! Juro! Faz uma rotala para trás na tua cama. Qual é a piada? É a piada eu não ter cama? É para isso? Ah, eu não tenho cama. Coitadito. Para quem não sabe, não, eu não tenho uma cama. Tenho isto, tenho um sofá. Mas estão a pensar, ah, deve ser confortável, não é? Faz uma música. Ok. Pronto, agora é simples. Faz uma música é bastante simples. as pessoas complicam-me cada. Acho que é um processo bastante simples até. Primeiro, passem a encontrar um beat que vocês gostem, uma coisa que vos toque na alma, uma coisa que vos faça sentir uma certa comissão nos ciclos. Comissão nos ciclos. Ok, isto é ótimo. Faça o download do beat, metem no vosso programa. Vocês conseguem ver? Eu estou a tapar tudo. Metem no programa. Um portão a criar um bom ambiente, boas vibes aqui no estúdio. Portanto, vamos ligar aqui isto. Uou, que vibe? Está vendo isto aqui também? Pronto, a vibe está... Olá. Pronto, agora já tenho o vosso beat escolhido. É preciso escrever uma letra. Escreva uma coisa sentida, não... Escrever algo que venha da vossa alma, algo original que venha da vossa alma, que fale como se vocês se sentem mesmo na vossa alma. Fixe. Alex, mas depois do fim da live, tens de tirar. Agora é a parte mais fácil, cantar a música. Cantem com alma e assim... Alma. Oh my god, ele está a fazer um cover da Friki. O que estava a música de piano por trás? Aceito-me a Friki. Chefe... Rico tipo o chefe da... O que ele escreveu isto, não? Rico tipo o chefe da droga? O que? Friki! Eu aceito-me a Friki! Pronto, mal, eu acho que está feio esta música. Acho que... Acho que ficou mesmo boa. O que é isso? O que é isso? Viste o vídeo em alta? Espero que tenha... Oh my god! Espero que tenha gostado. Continua a me enviar coisas para o portal, o portal está na descrição, em breve vou gravar esse vídeo, portanto envia a chance. Veste o vídeo, eu sou o João Sousa, tem que me dar de ser mais boa. Ele diz cheque-se o anal, e diz cheque-se anal, tipo no raio. Aqui. Estou sempre a olhar para ali, porque a minha web antes estava ali, mas a web está ali. E o Citi! Tem para a minha droga! Tem para a minha droga! Veste o vídeo mal, espero que tenham... Não, este é um alerta muito grande. Espero que tenham gostado. Podiam me enviar coisas para o portal, o portal está na descrição, em breve vou gravar esse vídeo, portanto envia a chance. Veste o vídeo, eu sou o João Sousa, tenho que dar de ser mais irreversíveis. E temos o próximo vídeo, até a próxima hora. Acho que o João Sousa é super preciso. Tchau! Tchau! Por que vocês ainda veem meus vídeos? Não percebo. Muito obrigado, o próximo vídeo é muito fixe, querem ver um bocado o próximo vídeo. Ok, é isto. Pronto, tchau! F***! Não, só na altura, pronto. Ok. Primes, não vai ser agora, temos que k-drop! Não!